Olá, amores do meu coração, cheguei para mais um vídeo hoje para tirar teu fôlego, literalmente. Se prepare, porque hoje eu trago 5 perfumes nacionais de tirar o fôlego, gente. Eu me inspirei numa live que eu vi dos meninos, Shandi, que é o Tuberosa, junto com o Ander Style aqui do YouTube. Menina, que duas figuras maravilhosas que eu amo. E o Tuberosa pediu para que o Ander desse 5 dicas de perfumes nacionais para tirar o fôlego. Eu assisti a live todinha e me apaixonei, peguei os mesmos perfumes e coloquei aqui nesse vídeo de hoje. Então, se alguém está aqui e assistiu o Ander, vão lá falar para mim, por favor, e dizer o quanto eu admiro, que ele é uma figura maravilhosa, que ele me inspira e eu fico assim, totalmente animada quando eu vejo os vídeos daquele menino. Gente, que pequeno e inteligente. Olha, é para mudar mesmo, sabe? Ele foge do comum, de tudo que você está vendo, está acostumado a ver aqui no YouTube, totalmente diferenciado. Eu amo o conteúdo do Ander, amo demais, dou muitas risadas e assim, me traz energias boas, tá bom? Então, vamos começar com um dos que o Ander citou, Índia Misteriosa, meu amor. 5 perfumes que estão hoje no mundo da perfumaria, que eu tenho um verdadeiro ranço e eu não tenho vergonha de dizer, mas é ranço mesmo, que se tu me dá, eu te devolvo, com exceção desse agora, tá gente? Esse aqui eu não te devolvo, não. Mas assim, vou lá falar para vocês, Surreal Garden da Avon, falei aqui desde o início do canal, quando elas me perguntaram, se você gosta de tudo, qual é o que você não gosta? Desde o início do primeiro vídeo, eu falei, Surreal Garden da Avon, não curta aquele perfume, não desce. É um ranço eterno. O outro é o Free do Boticário, que já descontinuaram perfumes maravilhosos, mas o Free continua lá, e aquele bicho grudando no osso, eu não sei o que acontece com o Free. O outro é o Bambu Oriental da Marroquina, que é um body splash, mas tem o poder de um perfume que gruda na alma. O outro é o Zanzibá também da Marroquina, que não rola em mim. O Zanzibá, a gente é perfumão de mulherão, mas para mim não rola. E o outro era o Míndia Misteriosa, que eu tinha ranço, eu dizia, nunca que eu vou usar esse negócio na minha pele, nunca. Pois eu cuspi para cima e caiu bem na minha testa, olha ele aqui. Ganhei de presente, eu não quis fazer desfeita com a pessoa, falei, não, vou adaptar para a minha vida, vou experimentar. E não é que eu gostei do diabo? Eu gostei, gente. Eu gostei desse negócio. Ó, vou falar para vocês, que vocês veem essa embalagem vermelha aqui, tu já vai associar o que? A coisa de mistério, incensada, místico, misterioso. Não tem nada a ver, menina, não tem nada a ver. Esse aqui está uma coisa que a proposta não tem nada a ver. A proposta da fragança tem nada a ver com o frasco? Pois é, porque a saída dele abre fresca, gente. Saídinha fresca com tangerina e pergamota. Tu sente o fresco dessas duas notas aí, que eu consigo até salivar. Coisa de cinco minutos depois, ele evolui para um corpo frutal, menina. Um corpo frutal que tem melão, tem abacaxi, tem pêssego, notas que juntam a cremosidade do pêssego com a nota aquosa do melão, com aquela excentricidade doce do abacaxi. Eu sinto o abacaxi aqui na minha, salivando, sabe? Eu fico salivando quando eu cheiro esse perfume. É maravilhoso, não é ruim. Você sabendo usar, sabendo administrar as notas, a quantidade que você vai usar, fica perfeito na pele. Eu gostei, não é que eu vou usar a guíndia misteriosa? Vou. E aqui, além dessa saída fresca, dessa saída fresca frutal, você sente esse corpo todo floral, gente. O que o corpo floral tem? Tem jasmin, tem flor de lótus, tem lírio, tem patchouli, tem cedro, tem fava tonka que trazendo todo esse adocicado. Porém, tem a dona tuberosa aqui. A dona tuberosa, tu sabe que é a verdade da perfumaria. Onde ela tá, ela se destaca. Não adianta que ela possa ser, até que ela se esconda um tequinho ali, mas ela se destaca de alguma forma. Então, aqui tem a tuberosa passeando por esse perfume. O que me traz, assim, logo quando ele tá seco, resquício de um perfume vintage, meio retrô. Vocês estão me entendendo? Poderia ter colocado um pouco mais de incenso aqui? Poderia. Eu sinto um pouquinho só de incenso. Um pouco, assim, sabe? Só assombriando o perfume de incenso. Mas não é aquele incenso que você associa como se fosse aí um perfume indiano, né? Que tem muito incenso. Índia misteriosa, não tem muito incenso, tá, gente? Então, assim, ele é mais fresco, frutal, floral. Mas com a pegada pro vintage, retrô. Então, se você gostar de perfumes assim, possivelmente você vai gostar aí do Índia misteriosa, tá? E quando ele tá seco na minha pele, ele fica um pouquinho etalcado. Um pouquinho. É maravilhoso. Eu vou usar, viu? O segundo que eu deixo com a modiga pra vocês é essencial, o de Vanilla. Um dos perfumes que quando foi lançado foi uma estranheza total por mim aqui. Eu falei masculinizado. Porra, Natura, Verônica Cato, masculinizou o perfume. Me colocou muito UD, meu amor. Esse perfume aqui gruda na alma, no meu sangue, no meu cérebro, nas ventas, nas entranhas. Ele gruda em tudo, gente. Que perfume que gruda. E parece que quando você... Parece que é assim, ó. Quando você não se identifica com a fragrância, gruda. Gruda que não larga de tudo de forma alguma. Quando tu gosta, não faz tanto sucesso assim, mas quando tu não gosta... Preste atenção pra tu ver. Quando tu não gosta, o bicho entranha nas tuas ventas, na sua roupa, no seu cabelo. Perfume bafônico, babadeiro, incrível. Assim como o Ander fala. É muito poderoso esse perfume, viu, gente? Achei masculinizado na minha pele? Achei. Mas assim, eu não descarto a possibilidade de usar uma, duas, três, quatro borrifadas aqui em mim, não. A gente não descarta, né? Então, o perfume que ele vem com muita baunilha. Mas não te engana que não é aquela baunilha docinha, de bolinho, né? Baunilha assim, não é. É uma baunilha medicinal com aspecto mais... 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 Pesado, sabe? Ele é bem medicinal mesmo. O que na minha pele transformou um perfume altamente masculinizado. E é por isso que eu não tenho amor. Mas eu tenho admiração, porque é uma fragrância pesada, forte. Muito wood aqui. Verano Cacato, sapecou aqui, ó. Colocou uma lapada de wood aqui, junto com essa baunilha baiana, que é medicinal. Um aspecto meio medicinal. Então, ficou um perfume complexo aí. Tem que ser experimentado antes da compra, tá, gente? Mas eu não vou negar que é um perfume forte, babadeiro, né? Estiloso aí. Pra quem tem personalidade de segurar o negócio. Outro perfume, essencial, mirra. Esse aqui, meu amor, assim como o Ander fala, é o centro de macumba da possessão carnal. Centro de macumba da possessão carnal. Se você joga, se você gosta da mirra, se você gosta de um perfume atabacado, meio incensado, esse aqui é pra você, tá? Ó, usado em poucas... Acho que em poucas vezes que eu usei esse perfume, de toda vez que ele chegou por aqui, gente. Porque a gente tenta se adaptar a essas coisinhas fortes, tá? Ele é meio atabacado, ele é meio resinoso. Ele tem um aspecto pesado também, com muita resina. Ele tem uma pegada mística. Quando eu falo caverna no cacato, ela sapeca nessas notas especiadas, pesadas. Aqui é um perfume feminino, tá? Feminino também. E ela colocou uma lapada de wood aqui. Nesse aqui, ela colocou uma lapada de mirra. Então, ficou um perfume muito resinoso, sabe? Por conta dessa mirra. Meio atabacado, enfim. São características aí que minha pele ficou meio masculinizada. Mas a gente tem que dizer que o perfume é maravilhoso. É. A construção é bem feita. Só que não rolou muito pra minha pele, tá? Mas eles estão aqui. Eu não pretendo me desfazer. A gente usa uma, duas, três borrifadas. E vai tentar me se adaptar por aí. Vai durar uma vida. E sair aquele tipo de perfume, tanto o Essencial Wood como o Mirra, é o tipo de fragrância pra princesa lá, a rainha Elizabeth, que nunca morre. Parece que a mulher, gente, aquela mulher vai virar... Vai ter a vida do Urubu, que não morre. Então, esses perfumes aqui vai durar igual a ela. Dura muito na pele. Não é que eu esteja desejando a morte da mulher, não. Longe de mim, tá, gente? Mas é que a bicha é dura mesmo, é? A mulher já tá chegando aí há mais de 100 anos, eu acho. Ou beirando os 100 anos, por aí. Então, são perfumes aí pra rainha Elizabeth, que dura muito na pele. Eles grudam, viu? Grudam. O outro que eu vou deixar, como eu digo, pra vocês. Esse aqui já vem com um pouco mais de facilidade a usar no meu dia a dia. Esse perfume é o Faro Wee Royale, gente. Vem com a baunilhinha mais gostosa, mais especiada. Ainda assim especiada, mas é mais leve. Eu consigo me adaptar a essa baunilha do que essa baunilha que tá aqui no Essencial Wood. É uma baunilha maravilhosa, sim. É boca de confusão, como diz o Ander. E eu me inspirei na live que eu vi. Então, por isso que eu tô falando em algumas falas aqui do Ander. Esse perfume é boca de confusão. Especiada, baunilhada, maravilhoso. Perfume de mulher, sabe? Sensual mesmo. Perfume de mulher forte, com personalidade forte. Então, é um perfumão mesmo também. O Faro Wee Royale aí da casa Avon. E é da família dos Faro Wee, né? Família tão temida aí por algumas pessoas que não usa de forma alguma. Porque os bichinhos, eles grudam mesmo. A personalidade, o DNA da família dos Faro Wee é pra grudar mesmo. E eu poderia citar aqui o Faro Wee tradicional, né? Aquele Faro Wee tradicional, minha filha. Gente, o Faro Wee tradicional, ele tem uma opulência. Ele tem um atalcado que me sufoca. Sabe? É um pulo mortal de cabeça pra baixo. Tu cai e morre. Se tu cheirar aquele ali, for de vez, assim, eu borrifar de vez. Porque o bicho é bravo, tá? Como diz o Ander, é um pulo mortal de cabeça pra baixo. Então, segura a onda aí com o Faro Wee tradicional. Eu não consigo. Já tentei, mas não consigo. Não dá. Eu poderia citar aqui quem também. Deixa eu ver quem mais que eu poderia citar aqui. Que é pesado. O Gigi de Avatin, gente. É um perfume complexo? Sim. É um perfume que tira o meu fôlego? Sim. É um perfume pra uma, duas, três borrifadas no máximo. Porque eu acho ele muito pesado. Ele é muito forte. Pelo menos o meu aqui. Tá bem macerado. Tá muito forte. Então, o Gigi de Avatin. Poderia entrar nesse vídeo? Poderia. O outro. O Luiz da Bruna Intensa. Veio muito amadeirado. Com o Gigi Lintorrado. Especializa aí. Que não é... Eu não acho compatível, assim, pro meu dia a dia. Principalmente pra eu, que moro aqui em lugar quente. Então, assim, tenho aqui? Tenho. Eu só não peguei porque eles estão lá por trás do armário. Mas eu tô citando eles aqui. Luiz da Bruna Intensa. Intenso. Gigi de Avatin. E todos esses aqui. O Faroe tradicional também. E todos esses cinco que eu tô mostrando pra vocês. São perfumes de tirar o fôlego. Então, tem que ser experimentado. Não compre no escuro. Não vá por resenhas, né? Que pessoas fantasiam. É isso. Não. São perfumes fortes, viu? Fortes. Corram. Fugam pras colinas. Se você não gostar de húdia, se você não gostar dessa pegada madeirada medicinal. Abaunilhado medicinal. Enfim. Experimente, tá? E por fim, pra fechar essa turma aqui com chave de ouro. Crazy Choice. Crazy Choice do Boticário, meu amor. Esse aqui foi lançado naquela época que o pessoal dava a meter o pau no Boticário. Que Boticário só lança perfume água de chuchu. Inhinho, inhinho, inhinho. Boticário vem pá com Crazy Choice. Vem com o Coffee Womadu também. Que é outro que fixou bastante na minha pele. Só que ele não tira o meu fôlego, não. Não, tá? Aquele ali é normal. Esse aqui tira o meu fôlego. Então, o Crazy Choice, ele vem bem nessa época aí que o Boticário tava desacreditado. E lançou esse bichinho aqui, ó. Porque o bichinho é brabo. É forte. Vem com essa pegada madeirada. Vem com muita canela. Especiarias. Então, é complexo. Você tem que experimentar pra poder comprar. Não compre no escuro. Porque esse perfume aqui, ó. Não é pra todo momento. Não é pra todo dia. Não é pra toda hora. Logicamente que o perfume é seu. Se você quiser usar em toda hora, você pode. Eu não dou conta, tá, gente? São perfumes que eu deixo pra usar em dias mais frios. Como os dias frios aqui durou muito pouco. Foi menos de um mês. Agora só o ano que vem aí. Provavelmente. Essencial U de Vanilla. Essencial Mirra. Índia Misteriosa. É climas frios, tá? Dias frios. Não permite ser usado no calor. Porque se você usar aí no calor de 40, com sensação de 50. Tu vai matar a pessoa que tá aí do seu lado. Esse aqui eu ainda consigo usar durante os meus dias aqui. Mas os outros aqui, gente, não dá. É usar e morrer sufocado. Então, são perfumes nacionais que tiram literalmente o fôlego aí. Se tem algum desse aqui abaixo, conte aqui pra mim o que vocês acham. Se vocês conseguem administrar no dia a dia de vocês. Se vocês conseguem usar. Eu, particularmente, não consigo usar em muitas borrifadas. Não dá. No máximo uma, duas aí. Aqui, distante do meu olfato. Porque se eu colocar aqui perto do meu nariz, do meu olfato, ataca a minha rinite. Então, é complicado pra mim, tá, gente? Mas a gente vai se adaptando. Vai usando, né? Porque a gente ama perfumaria e a gente sabe que cada um tem uma proposta. Uns leve, outros mais intensos. Uns com especiaria, outros nem tanto. Enfim, a gente vai vivendo e se apaixonando. Uns por uns, mais por outros, menos. E é isso. Perfumaria é isso. É gosto, né? E eu fico com esse vídeo por aqui, com esse cheiro bom que tá aqui nesse ambiente do meu quarto. Cheiro especiado, forte. E só em abrir a tampa, ó, o cheiro já fica aqui, gente. Dominando todo. Isso aqui é o tipo de perfume que você tira a tampa e ele cheira o ambiente todo. Olha isso. Tá aqui. Maravilhoso. Muita mirra. Amei, amei, amei fazer esse vídeo. E espero muito que vocês tenham gostado. Me inspirei no Under, né? Da live que eu assisti dos meninos do Under com o Tuberosa lá no Instagram. E trouxe esse conteúdo hoje pra vocês. Que são perfumes de tirar o fôlego, literalmente mesmo. É isso, então. Fico por aqui. Um grande beijo. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Por ter... Por me acompanhar sempre neste canal. Viu, gente? Meu agradecimento a todos aí. E a gente volta a se ver nos próximos, se assim das permitir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.